é tiramos aqui o balacabado do para brisa para brisa ele tá só solto aqui né soltinho só puxar ele já sai caindo virando rolando mas hoje o tempo tá no brado começou chover chove para dá sol chove para dá sol então hoje não vai dar para mexer com fibra e nem se eu quisesse mexer com fibra daria sabe por quê pessoal a minha resina endureceu olha que loucura eu nem sabia que a minha resina endurecia assim do nada virou uma borracha foi borrachada aqui é líquida viu eu não sei se é porque eu deixei um pouco aberta eu não sei se é porque ela ficou no sol ela simplesmente virou uma geleia ela é dura para caramba quer dizer o que quer dizer o que com isso vai ter que gastar dinheiro balacabado vai ter que comprar outra viu você fica aí fazendo as coisas erradas dá nisso prejuízo então vai ficar para outra etapa beleza pessoal fio de qualquer fio de instalação um pedaço agora caiu escolhe aqui ó fio que mais tem aqui amigo ó fio que mais tem essa bagaça escolhe o pedaço e a bitola que você quer e mete a tesoura essa bagaça mas o importante é resolver a saga do motor gente travou no motor ô meu deus do céu travou na beleza ninguém consegue fazer o problema agora é o rodolfo que tá na parada aqui vamos ver que vai acontecer trava na beleza só aí é das malacabada só aí é o velho da bomba é ele da bomba que tá dando esse trabalho todo gente você viu pontada pá vamos ver ele da bomba resolveu o problema do relé da bomba gente resolveu tudo ok mas é você não é o que eu vou pegar em casa agora que a gente vai fazer uma gambiarra aqui uma chupeta ó é só para identificar ele falou já gritou na gambiarra não é só para identificar o defeito do somar na Acabada, eu vou arrumar esse negócio aí. Gente, os pontos de ferrugem da Kombi, elas são quase todos iguais, em quase todos os pontos, né? Aquela outra também estava lascada aqui, essa também não é diferente. Olha o buraco que está aqui, gente. Você entendeu? Ah, porque cai solução de bateria, não sei o quê. Ah, tá, mas todos os problemas da Kombi são iguais. Vamos lá. Outro problema que estava nessa Kombi, que também tem em quase todas, é isso aqui, ó. Nesse ponto aqui, sempre tem ferrugem em todas as contas, todas, sem exceções. Aqui é a mesma coisa. Ah, lembra o vídeo que eu falei agora há pouco ali? O para-brisa, melhor dizendo? Essa Kombi aqui, amigão, também tem. Olha aqui, ó. Olha como é que está aqui também. Você entendeu? Parece que é defeito de fábrica isso aqui, sabe? Entra água por essas borrachas, que não deve ser tão bem vedado assim. Entra pouco, é claro, né? Que não chega a molhar. E acontece isso, vai enferrujando toda essa parte. Olha, mesmo em lugares, mesmo. Então, eu tenho observado que a Kombi, ela acontece o podridão nos mesmos pontos em todas. Que eu vou falar uma bobagem talvez aqui. É defeito de fábrica, amigão. Só pode ser. Pode ser normal ter os defeitos, todas nos mesmos pontos. Isso gera que é defeito de fábrica. O caboclo que desenvolveu a Kombi, deixou passar esse negócio, a borracha não veda em todas as Kombi. Aqui, por ser um lugar que a água fica aqui dentro, né? Ela deposita aqui dentro, por lá de dentro, eu digo, né? E acaba podrecendo tudo. O que tem de podre nessa, tem naquela. Lógico que essa daqui é diferente, porque ela tem bem menos podre. Mas são os mesmos pontos. Sem pôr e sem tirar. Sem pôr e sem tirar. É brincadeira? Hã? Aposto você que tem Kombi também. Se você for olhar nesses pontos que eu acabei de citar agora, você vai ver que tem podre. É no para-choque, no para-lama. No para-choque não, para-lama. É lá na frente, lá onde tem o para-brisa. Você tem Kombi, amigão? Dá uma corrida de zóio na tua Kombi aí. Dá uma olhadinha bem de perto, olha por baixo. Olha aí no para-brisa da sua Kombi. Pra ver se tem ponto de podre. Se tiver pouco, já vai consertando, viu? Que vai comer tudo. E como se a gente avisar? Que é pro lado de dentro que a bagaça vem. Você entendeu? Então, quando você for abrir os óleos, já está toda comida para o ferrojo. Funcionando. Está faltando o quê? Os consumidores entrarem em funcionamento. No pisca. Ou no alerta. A lâmpada, que a gente não botou, o buraco aí está na perna. Se botar do outro lado vai funcionar. Se botar desse lado vai funcionar. Se botar lá atrás vai funcionar. Olha ele funcionando aí. Tudo certo. É isso aí. Olha o barulhinho do motor. Cadê? Apaga o fogo agora ou não? Aí, ó. Pronto. O Rodolfo arrumou. Aí. Lembra? Hã? Apareceu o carro. A oração de São Rodolfo. É, a oração. Tem um barulhinho do jacuzinho de pomba, Zé Bip, Cip e Amopomba. Olha ele aí. Aí o motorzinho, gente. Relojinho. E aí, Glória. Tem um barulhinho da polícia. Réco, 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 réco. Funcionou. Era uma bobagem. O que era essa bobagem, Rodolfo? A bobagem é um relê. Bem da outra vez que eu vi. Estava errado. o relé do pisca no lugar do relé da bomba só isso funcionava funcionava não corta mais não corta não entra não não entra não que é fria não entra não funcionou gente olha que maravilha não tem mais tudo zero mais uma etapa vencida a segunda de hoje leva a terceira foi porta foi para brisa e motor rendeu coisa linda diz que o motor está cantando tá bom o motor limpa eu fiz ele antes de sair está bem chutinho isso aí bora seguimos aqui é vai do amigo Rodolfo ajustando a instalação da combi da combosa do mal acabado que está ali embaixo ajeitando a suspensão seguimos na saga ninguém disse que seria fácil mas impossível também não exista então seguimos aqui devagar sempre continuando aqui na bagaça estamos agora na parte elétrica está ali o nosso amigo Bidu o rapazinho aqui já está mexendo mais conhecido como Rodolfo o rei da elétrica começamos então na elétrica agora né Rodolfo é para ver se a gente conclui aqui essa parte de iluminação né essa parte de iluminação é necessária para a gente começar a rodar né a gente o Bidu deu uma boa ideia que ele falou vamos mexer o mal acabado primeiro na estrutura deixa eu voltar para eles não que estou trabalhando aqui só estou filmando e o professor mandou ligar a chave o alerta puxado o alertinha opa acendeu uma coisa aqui deu-se a luz Bidu o farolete já funcionou já deu uma luz deixa ligado professor o Bidu está perguntando é o alerta né é o alerta para achar ligado Bidu agora vamos ver se funciona o pisca-alerta vamos lá é uma parte bem chata essa daí né só quem entende para fazer a bagaça funcionar o negócio está meio que essa peça aí eu não encontrei nova e eu comprei ela no ferro velho então não sabe como é que é né coisa de ferro velho meu amigo nem sempre vai dar aquela como é que se diz o resultado esperado Rodolfo está aqui a lista de lá tem que ver relé também olha lá não salva o alerta puxou o botãozinho do alerta lá nós estamos aqui né tentando acontecer a parte elétrica segunda vez que o Rodolfo já vem aqui o Rodolfo chegou nesse sábado né ou melhor na sexta-feira sexta-feira passada agora diz que vai ficar aqui até o final do mês agora até o final do mês ele falou que fica olha lá o pisca-pisca doido não é porque só de um lado né tem que ser os dois tem que ter consumo para que possa funcionar batendo legal como ele só está aqui aí acelera acelera a bagaça quando a gente conseguir botar essa aqui para piscar ele vai reduzir essa aí vai entrar no compasso isso Luiz isso aí gurizão vou tirar aqui para não fechar botando a falar aqui do Bidu o Bidu falou chegou aqui deu uma boa ideia falou mas acaba do seguinte bicho bota essa bomba para andar esquece a estética dela esquece pintura vamos fazer ela ser funcional né Bidu exatamente primeiro passo é deixar a mecânica ok tudo certinho deixando ela funcionando né o motorzinho já está falando certinho ali vamos botar ela para funcionar vamos botar ela para andar botar para acender aí porque qualquer emergência a gente está pronto para é você precisa sair correndo né sair na carreira ela funciona é e eu gostei bem boa da ideia dele falei caramba não é mas é verdade é para que a estética gente vamos fazer funcional e outra coisa também que eu sempre falo cara eu não sei mexer nessa bagaça aqui eu vou trazer o Rodolfo para fazer fazer lixar lataria para sei lá cara vamos aproveitar a mão de obra especializada do nosso amigo Rodolfo que veio de longe né Rodolfo velho é isso aí ei Rodolfo olha tec 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 já arrumou o motor já hoje já estou na alegria só agora vamos para a luz daqui um dia estou dando cavalo de pau com essa branquinha na avenida ali ô trem que pula show de bola hein Rodolfo já colocou para o lado de lá né agora vai ser para o lado de cá a parte dianteira mamão com açúcar Rodolfo só o filé né só o filé né agora é a dianteira enquanto ele vai colocando a bagaça aqui eu vou lá atrás colocar o como é que chama esse suporte que é lá como é que chama esse negócio aqui essa carcaça aqui carcaça lá é o soquete da lanterna soquete da lanterna agora você vai colocar a lanterna a lanterna e a placa no circuito a placa no circuito enquanto ele vai fazer na parte da frente agora eu vou lá para trás para adiantar o processo lá precisa de alguma coisa chama viu se não souber de alguma coisa aí na parte elétrica é só me chamar se me pergunta que eu te dou as dicas ô glória né Bidu se não souber me avisa ô eu e o Bidu que nós ajudam o Rodolfo o Rodolfo está começando agora é juvenal ainda é piada gente vamos lá vou colocar isso aqui isso aqui não na verdade isso aqui né quem acompanha lembra que eu sofri para arrancar mas agora eu já aprendi estou craque vamos lá vamos colocar essa bagaça aqui acabamos de chegar em casa agora né vamos ver onde estão os mal acabados tudo aqui debaixo da tenda vamos ver o que vai acontecer aqui ó almoço é hora do rango Rodolfo está aqui já olha o Rodolfo trouxe uma cadeirinha portátil você vai sentar aqui e aqui vai ser a sua mesa olha que graça olha que graça ó gente isso aqui melhor questão é cinco estrelas olha hoje como é que veio regato isso aqui é o que? suco de laranja? é nossa que delícia pirão que eu amo galinha cabidela legumes alface é só incluentei gente banana não na cabideira não estou brincando rapaz não 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 é galinha caipira vamos comer vamos comer que eu estou azul e hoje temos trabalho ainda né Rodolfo se Deus quiser vamos voltar nossa vez só encher o tanque né só encher o tanque vamos descer para lá e vamos descer a lenha se Deus quiser aqui o nosso amigo Bidu o estrategista traçou o que vai fazer a tarde para não perder tempo falou vocês vão acabar essa perdida aí deixa comigo essa bagaça e vamos comer humm é pirão seco é pirão seco só bota água aí e vira pirão água quente olha que beleza bora comer vamos ver gente para você colocar esse negócio aqui será que tem nada esse negócio? vai ser toda a mesma coisa essa bagaça vamos lá aqui é mamão com açúcar é só encaixe né para travar aqui ficou jóia Rodolfo show de bola porque a gente está diminuindo diminuindo não aumentando o consumo aí diminui a aceleração é exatamente vou colocar aqui vou parafusar lá para o lado de dentro e daqui a pouco a gente coloca a lente né vamos lá o pessoal sabe né quem acompanha a gente aí viu o trabalho que deu para arrumar uma chave para quando eu fui tirar no caso né para tirar essa lanterna aqui dentro não tem espaço para rodar tinha que ser uma chave canhão né e furada porque o parafuso é meio longo então essa chave canhão não resolvia eu cortei a chave para dar espaço aqui dentro e funcionou super bem só assim eu consegui tirar e só assim eu vou conseguir colocar de volta né vamos lá ô glória e agora chegou a hora de finalizar com a linda e maravilhosa lente né a lente da lanterna vamos lá ô glória vamos lá ainda está bicho aqui entra aí minha filha aí gurisona show de bola isso aí concluí essa parte dessa lanterna né o Bidu e o Rodolfo está lá na frente já né garrado nas lanternas da frente e gente eu quero agradecer aqui imensamente né o Bidu que também mora em Sergipe ele já era seguidor nosso quando ele ficou sabendo para o Rodolfo que estava fazendo esse trabalho aqui né viajando e ajudando aliás segue lá né viajando e ajudando é o canal do Youtube do Rodolfo da Rivalda é um canal que é voltado a ajudar os viajantes então vale muito a pena seguir o canal do casal que é top e aí o o próprio Bidu entrou em contato ele falou você mora em Sergipe? eu também moro em Sergipe então eles moram ali no mesmo estado e o Bidu falou ó quando você for lá ajudar o malacabado lá me avisa que eu vou junto e veio veio os dois estão aqui estão dando uma força tremenda e agora essa combina vai voar a reforma agora vai com uma belezura essa parte mais burocrática né que eu não sei fazer a parte elétrica tem algumas peças ali embaixo hoje eu troquei também a parte do amortecedor o amortecedor do volante ele quebrou da branquinha estava quebrada na verdade né e eu peguei a da da azulona lá que estava boa e acabei colocando aqui na da branquinha é uma outra amortecedorzinha que fica embaixo ali do volante nem sabia que existe esse negócio mas aí fiquei sabendo que é motor do volante ali que exerce a bagaça então já rendeu o serviço hoje está uma maravilha está voando está indo de vento de popo que continua assim né choveu cedo agora parou deu um solzinho e a gente tem que estar agarrado agarrado para terminar logo beleza Rodolfo ai o pessoal falou seu Luiz malacabado sabe por isso que nós é escravo de você nós temos fome nós estamos com fome é meu amigão barriga começa a roncar né aí o povo já começa a perder o humor é quase uma hora da tarde agora né quase uma hora da tarde vou levar as crianças para comer já mandei assar uns dois bois lá né no estacionamento para encher o buchinho dos bichinhos então a gente vai comer se estabelecer deixar os bichinhos alegres porque com fome todo mundo fica mal humorado né e depois a gente retorna para dar continuidade na reforma da diva graças a Deus esses abençoados estão aqui hoje dando essa força maravilhosa porque eu sempre falo tem coisa na diva que eu não consigo fazer sozinho tem coisa na diva que nem sozinho eu consigo fazer né como parte elétrica mexer com mecânica então quando aparece essa abençoada eu vou dizer um negócio para você apareceu na hora certa Deus é bom né Deus é maravilhoso porque é na hora que precisou precisou Deus falou peraí filho você está precisando agora se é um mal acabado não vai conseguir fazer sozinho vou mandar dois anjos para ajudar vocês e veio está aí maravilhoso gente então vamos lá almoçar depois de continuar com a reforma tranquilinho eu estava ansioso no começo porque a gente fica ansioso né a gente quer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo aproveitar que os bichinhos estão aqui e você começa a ficar pipocando um monte de coisa na cabeça para você fazer aquilo para você fazer aquilo para você fazer aquilo até que o Bidu falou ô Luiz vem cá Bidu o Bidu falou para mim ô Luiz vem cá vem cá para de ser louco Luiz para de ser louco rapaz vamos priorizar o que é importante o que é importante na sua Kombi é fazer a bicha funcionar né vamos colocar os componentes nela vamos fazer ela ficar redondinha funcional depois a parte estética você faz meu filho portanto você está com ela alinhadinha bonitinha e eu falei rapaz o Biduzão tem razão e nós começamos a fazer isso fizemos um cronograma e estamos seguindo ele bonitinho na parte de funcionalidade deixar ela funcionando depois o resto meu amigo a gente se vira se vira no centro valeu Bidu valeu aí pela dica valeu aí pelo auxílio Rodolfão você dispensa comentário o Rodolfão o chefe da gangue ele vai mandando a gente fazer uma coisa ele vai pra lá vai pra cá vai pra cá tá errado e nós vamos tacando o cacete beleza pessoal vamos papar vamos lá depois a gente continua depois a gente continua bora tchau tchau